O espírito de Zaqueu entrou em mim, da curiosidade. Zaqueu queria ver Jesus. Gente, Pado Senhor, começou mais uma edição do podcast da Debraes e Tapevi, dividida pelo nosso pastor Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Floresto. E hoje, tô com um profeta aqui do manto, tô com o Djalma Furquim. Palmas, 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 palmas. Amém! Glória a Deus! Glória a Jesus! Bom te ver novamente, né, pastor? Glória a Deus! Quantas vezes no janeiro profético? Olha, não dá pra contar, mas são muitos anos que a gente participa todo ano. Deus tem tocado no coração do nosso pastor Samuel J. Marques, a sua esposa, a pastora Ana Miriam, de nos convidar. Eu não posso dizer quantos, mas eu acho que já faz mais de uns... Muitos, né, pastor? Uns sete, oito, dez, talvez. Porque essa festa é uma coisa que Deus colocou no coração dele, deu uma revelação pra ele. Há muitos anos ele implantou e hoje se tornou uma coisa em várias igrejas, meio que copiando essa festa maravilhosa de Pentecoste, de avivamento e de milagres. É, praticamente quase todas as de Brás faz janeiro profético, né? Pegaram como modelo esse trabalho extraordinário. Eu vinha chegando ali agora e vendo essas carreiras de carro, as quadras... Coisa bonita, né? A gente fica pensando que coisa extraordinária, né? É maravilhoso. Agora, pastor, fala um pouquinho do senhor, sua trajetória, quantos anos o senhor tem... Dá lugar, fica à vontade. Eu tenho hoje 46 anos de idade, aceitei Jesus em Curitiba, no Paraná. Na época, o pastor saudoso, o pastor João do Monte, a missionária Maria do Monte, que são saudosos, me ganharam pra Jesus. Eu tinha 14 anos. Com 14 anos aceitei Jesus, com 15 fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E com 16 anos, Deus me começou a me acender uma chama missionária, uma chama evangelística. E eu senti a necessidade de fazer culto nos lares, culto nas praças, na época daquela carreta do pastor Takayama, lá em Curitiba. Antigamente era mais famoso o culto nos ar livres. Hoje tem pouco, mas tem bem pouco, né? Tem pouco, porque a internet tomou conta hoje, né? Substituiu essa situação. Mas ainda é gostoso. Gostoso, gostoso. Entrega um folhetro aqui na Praça Takayama, e etc. Então, eu aceitei Jesus com 14, batizado com o Espírito Santo e com fogo com 15. Com 16, eu senti essa chama extraordinária de querer pregar, de querer evangelizar, de ganhar almas. E Deus dizia pra mim, usando os vasos profeta, que ia me dar um dom extraordinário. Eu não entendia direito o que era isso. Depois, com 17 anos, quando eu fui trabalhar no açougue, eu fui trabalhar de açougue. É sério, pastor? Naquela época podia trabalhar de auxiliar de açougueiro. Hoje, você tem que ter idade, tem que ser registrado. Naquela época ainda podia você trabalhar no açougue. E eu trabalhando no açougue, cortando carne, vendendo frango, vendendo picanha, vendendo carne moída, atendendo o povão. Eu tinha 16, 17 anos. E eu atendi uma pessoa, uma pessoa dizia, me dá um quilo de bife. Quando eu ia cortar o bife, Deus dizia, essa mulher tem um filho nas drogas. O nome do filho dela é tal. Deus já te revelava tudo. Já me revelava enquanto eu estava fazendo aquela encomenda dela na carne. Dizia, Senhor, meu Deus, eu estou trabalhando. Ele dizia, eu também estou trabalhando. Aí eu chegava ali com aquele embrulho da carne e dizia, Senhora, uma pergunta, a senhora tem um filho, chama falando de tal? Tenho. Você conhece ele? Não. É porque Deus me mostra que ele está nas drogas. Jesus já salva ele, viu? Deus vai ouvir a tua oração. E a pessoa saia chorando do açougue e ficava maravilhada. Aí Deus foi despertando aquele dom maravilhoso em mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho feito grandes obras para o Senhor, viajado incansavelmente pregando a palavra. Em vários lugares, os países ou estados? Eu já fui em 18 países do mundo. Tive na Suíça, na Bélgica, na Itália, na Holanda, tive no Japão e vários países da Europa. Tive no Chile, na Bolívia. Eu trabalhei também ajudando o pastor Cezino Bernardino ao lado dele. Fui obreiro do campo, obreiro dele, que era o presidente dos Gideões que faleceu lá em Camboriú. Trabalhei ao lado do pastor Reuel, que é filho dele. Sim, famoso. E ali, naquele evento, Deus me deu muito nome, me deu muita ascensão nacional dentro desse trabalho de revelação. Desculpa de cortar, mas como que o senhor, famoso, o senhor bem conhecido, como que o senhor conseguiu ser conhecido, pastor? Porque é difícil a trajetória. Olha, mano, essa sua pergunta é muito extraordinária para quem está ouvindo. Ser reconhecido no trabalho de revelação, de cura, de profecia... Rapaz, é charlatão, é mentiroso, está inventando, está perguntando o nome, está pesquisando o nome, aquela coisa toda que as pessoas criam aquela conspiração e não valorizam o que Deus está fazendo exatamente. Por isso, até uma coisa que o pastor Samuel J. Marques sempre fala aqui, eu não tenho Facebook, cara, até hoje. É sério, pastor? Não tenho Instagram, eu não tenho rede social. Século XXI você não tem nada? Não tem nada disso para ninguém achar que eu estou copiando. É só o normal, o WhatsApp, normal, essas coisas. Apenas o WhatsApp para falar com os pastores, com a minha família, etc. Não tenho nenhuma rede social e prefiro não ter. E eu tenho uma das agendas mais concorrida do país. Glória a Deus. Deus manda pastor me ligar de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Presidentes querendo uma agenda e eu vou agendando, agendando e fazendo. E Deus vai fazendo a obra e tem me autossustentado debaixo do seu poder com muita humildade. Sou muito bem casado. Minha esposa se chama Miriam Forquim. Canta que é uma benção. Tem um filho maravilhoso. Ela já veio aqui cantar? Tem um filho maravilhoso chamado Djalma Forquim Filho. Ela já esteve aqui, cantou aqui. Foi uma benção muito grande. Miriam Forquim. E esse trabalho de revelação é um trabalho que você tem que estar ligado. Em santidade. Em oração, passando 24 horas, você orando. Eu tenho um período de uma hora e meia, duas horas de oração todo dia. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu não posso me apartar da oração. Tem que estar vigiando 24 horas para o Espírito Santo poder me tomar e me usar no meio do povo. E eu também descontraio bastante, faço muita brincadeira. É bom. Um trabalho mais alegre, descontraído. É, mais tranquilo. Entendeu? Agora, eu vou fazer uma pergunta. Se Deus não souber teu nome, quem que vai saber? É. Se Deus não souber seu endereço, quem que vai saber? Ele é capaz de qualquer coisa. Nós temos base bíblica. Quando Jesus estava glorificado, ele falou para Ananias, vai na rua chamada direita. Falou o nome de uma rua. Bate na porta que lá tem um homem chamado Saulo. Falou o nome do cara. Este estará orando. Falou o nome da rua, o nome do cara e o que o cara estava fazendo dentro da casa. Estava orando. Não estava almoçando, mas estava orando. Então, Jesus chegou embaixo de uma figueira brava e disse, Zaqueu! Desce daí, rapaz! Hoje me convém posar na sua casa. Quase que o baixinho caiu da árvore. Jesus chamou o cara pelo nome, rapaz. Deu um choque de salvação na família do cara todo. E é um privilégio. Ele ia pousar. Não ia passar. Ele ia dormir lá. Dormir na casa dele. Você veja bem como é que... Então, o poder de Deus não pode ser limitado. Ele fala nome, endereço, telefone. Ele fala o que ele quiser. Ele é dono da vida. Dono das coisas. E ele quer fazer um milagre na tua vida também que me ouve aqui. Em nome de Jesus. Pastor, um processo que o Senhor passou. Porque eu acho que a profecia, esse chamado de profecia passa por tanta coisa. Passa muita luta, muita prova. Uma das coisas que eu posso falar que seja rápido aqui, eu fiquei pregando demais, orando demais, indo em vigília e não cuidava da minha saúde e fiquei muito mal. E fui pro hospital tomar vitamina na veia e tomar soro. Porque eu fiquei desidratado. Então, me dava canseira, caía no chão, era muito magrinho, muito novinho. E me soltei nessa obra missionária e não comia direito. Agora eu como até demais, ó. Glória a Deus. A bênção do Senhor engorda o seu servo. Glória a Deus. Então, eu fiquei três dias tomando vitamina na veia e tomando soro. Chegou uma mulher pra limpar o quarto e falou assim... Eu acho que era uma zeladora, né? Do hospital lá. E disse assim... Você vai sair que horas aqui? Eu falei... Vou sair oito da noite. Ela falou... Então, você não entra naquele quarto ali não, tá? E disse... Tá bom. Por quê? É porque acabou de falecer uma moça que tomou remédio de tarja preta pra dormir, só que ela tomou exagerado e entrou em óbito. Como é troca de turno de hospital, vai demorar 15 minutos pra uma equipe tirar ela dali. Você não entra ali não. Eu disse... Tá bom. Quando ela limpou o quarto, que ela fechou o quarto, que ela virou as costas, o espírito de Zaqueu entrou em mim. Da curiosidade. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Eu queria ver a moça morta. Eu tava com a agulha enfiada aqui no pulso. Na veia, né? Na veia. E eu tirei aquela agulha ali, eu mesmo, estanquei ali um pouquinho. Eu tava com aquele pijama velho feio que eles põem na gente no hospital. E fui indo assim devagarinho. Peguei na porta, cesmado, com um pouco de medo. Parece um gato assim, arisco. Levei a mão na porta, abri. A luz tava apagada. Eu acendi a luz e tinha uma moça deitada numa maca, com os dois pés pra fora. Eu olhei, rapaz, aquela cena, aquela situação. Cheguei e botei a mão no pé dela. Tava gelado igual o gelo, o pé dela. E eu fiz uma oração que eu achei até que Deus nem tava me atendendo. Eu fechei o olho, peguei no pé dela e falei, Senhor, Jesus, se tu ressuscitou Lázaro, que quatro dias já tava morto em decomposição, por que não ressuscita essa moça que 15 minutos faz que faleceu? Quando eu orei ali, mas eu nunca imaginei nada. Quando eu orei, a moça mexeu com o pé. Quando ela mexeu com o pé, eu dei um pulo pra trás, arrepiei os cabelos, me deu um frio na barriga, você ia arrebentando tudo que tinha pela frente. Saí correndo do quarto, dei com a cara assim numa porta, rapaz, desesperado, desesperado. E daí eu peguei, voltei e ela tava tossindo. Quando ela tava tossindo, eu abaixei um pouquinho aquele lençol da cara dela, do rosto dela, ela com o eslábio roxo, a cara bem branca. Eu disse, moça, tu tava desmaiada, tu tava dormindo, ou você tava morta? E ela virou pra mim assim, tossindo, e disse assim, eu tava descendo um túnel fundo, horrível, e uns bichos tentando me pegar. E de repente uma mão branca desceu lá embaixo, e me pegou na mão e me trouxe de volta. Eu entendi. Ela tava descendo as profundezas do abismo eterno, indo pro inferno, pro céu. Quando eu botei a mão no pé dela e orei, o anjo foi lá e trouxe ela de novo. Eu disse, moça, por favor, você é crente? Ela disse, não. A minha avó da igreja Deus e Amor. E minha avó disse que ainda que eu tivesse morta, Jesus ia me salvar. Falou isso mesmo? Então aceite Jesus. Ela aceitou Jesus. Nossa, glória a Deus. Quando eu quis levantar, a moça que tinha dito pra mim não entrar no quarto, ela entrou quando eu tava de costas, ela achou que eu tava mexendo ali com o defunto. Ela disse, moço, já falei pra você não entrar aí. Eu falei, não, ela não tá morta, ela vive. Quando eu disse ela vive, ela fez o sinal da cruz, assim, e disse, Deus que me perdoe. Não entendeu nada. E saiu correndo. Rapaz, eu voltei pro meu quarto tremendo, falando de língua estranha que eu entendi. Não deu um minuto, apareceu um médico e falou, Seu Djalma, vai lá na portaria, pega as tuas coisas, você já deu alta. Por favor. Bem brabo comigo. Seu Djalma, pega as tuas coisas na portaria, você já tá com alta. Vai embora. Obrigado. Pode sair. Assina lá. Bem brabo. Mas eu deixei aquela alma salva pra glória de Deus. Então esse testemunho foi uma coisa que me aconteceu. E tem vários, né, pastor? Tem muitas coisas. No próprio culto, assim, acontece coisa, assim, que só quem tá junto pra poder acreditar, né? É. Pastor, quero agradecer. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe quem tá nos vendo, nos ouvindo. Deus proteja, Deus guarde, que Deus também te use nessa unção e nessa graça pra fazer a diferença. Unção sem limites. Janeiro Profético, aqui, Itapevi. Adebrais Itapevi. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.